e pois é pessoal pesquisa final a pesquisa final olha o resultado em meu deus sites a menina tá sendo tá sendo eliminada aí em site a menina a Natália né o Lucas 40 a Raquel 47 elas apenas com 11 agora vamos ver aqui o completo né no completo vou falar uma cor para você viu que loucura que loucura o Twitter 37 Lucas 5 Natália 57 Raquel YouTube 36 Lucas 7 a Natália 56 a Raquel totalizando aí na média total dos votos Lucas 38,23 Natália 8,43 e a Raquel 53,33 totalizando setecentos e oitenta e sete mil votos é pessoal acho que não vai dar para Natália mesmo não vem para cá Natália venha nos visitar aqui fora e aí gente vocês gostaram desse resultado deixa nos comentários então